Você mora em prédio? Cara, eu moro num prédio Mas eu moro na cobertura, né? Não era cobertura, mas a gente fez uma obra aqui pra abrir a cobertura, entendeu? Quer dizer, sempre foi cobertura, né? Porque o prédio tem dois andares O andar tem dois andares, né? Como se fosse Só que era fechado, tá ligado? Aqui onde eu tô, era telha É, exatamente, era duplex Só que a gente não usava, entendeu? Era tudo telha aqui E aí... E aí a gente fez Um pouquinho antes de começar a pandemia, eu fiz uma obra Peguei o dinheiro que eu tinha guardado de trabalho E ajudei um pouquinho aqui minha mãe Só que minha mãe ajudou, né? Pagou, né? E a gente fez a obra aqui pra abrir aqui um escritório pra mim Porque eu não tinha condição de eu ficar gritando lá embaixo, tá ligado? Pra gravar coisa e fazer live e tal E aí abriu aqui uma salinha aqui na frente Que é onde meu pai fica vendo televisão com o cachorro É isso, fiz aqui o meu escritóriozinho Ali fora tem uma coberturinha, uma varandinha, tá ligado? É isso Tem formação em algo, não? Não Sou formado em jornalismo, não Faltam poucas matérias, mas ainda não tenho Bora, Kadeg, pô Os caras foram na Kadeg Quem conhece a Kadeg? Quem conhece a Kadeg? Quem conhece a Kadeg? Alguém? Kadeg é pica, os caras foram lá Para mais um episódio do Se Vira com PagBank na Kadeg Prontos E Marcial, hein? Cara, eu acho que depois de ver esse vídeo aqui Eu vou tomar uma decisão Se eu Continuo A live Caralho A roto do caralho Se eu Se eu Continuo a live Caralho E joga um Kod Ou se eu Vou dormir Vou ver Tá bom, é de hoje, Brunoquim? Kadeg Novamente Perfeito Esqueci Esqueceu o que? Agora sim Brunoquim, te fazer uma pergunta Qual que é o nosso objetivo aqui hoje? Hoje, gente, veio fazer uma coisa que eu Pô, uma parada que eu gosto Pô, pior que eu acertei, ela vai vir atrás de mim Pô, moleque, tá brincando, cara? Desculpa, continua, continua É que veio hoje fazer uma coisa boa, né? Despedida de solteiro Ah, beleza Despedida de solteiro, olha a merda Fez alguma despedida de solteiro? Eu queria fazer a dele Cara, tem uma caixa aqui, cara Tem uma caixa, uma caixa Tem uma caixa Ele não quis Por quê? Ah, porque ele falou que envolve muita gente Envolve os negócios aí, não... Entende Sabe? Mas assim Amigo, eu não preciso de despedida de solteiro, beleza? Eu já sou casado há muito tempo Dez anos de relacionamento, entendeu? Despedida de solteiro é coisa de jovem Nada de imagem Coisa de família, os amigos tomando uma cerveja, pá Coisa leve Mas já que a gente vai se virar com o PagBank Hoje é fácil Eu queria fazer uma paradinha diferente Despedida de solteiro Eu acho que o meu tema vai ser diferente do seu Despedida de solteiro, despedida de solteiro Mas o meu vai ser um pouco mais nerd Antes de eu te xingar Entendeu? Nerd sim, assim... Não existe despedida de solteiro nerd, cara Despedida de solteiro é uma coisa só, cara Pensa comigo Todo mundo Ah, vai No quarto Vários computadores Jogando um proca... Que susto Toma aí, cara Que susto, caralho Eu achei que o Maciel ia confundir tudo aqui, mano Caraca Sim, uma resenha Eu faço isso todo dia, cara Irmão, mas é todo mundo num lugar Tu fez isso ontem, inclusive Mas com a sua perna de casate, meu filho Não vai poder mais ter esse tempo Vai, vai, sim Pode ficar tranquilo Vou ter que arrumar esse tempo Eu vou pelo raiz Eu vou no jeito mais raiz Ó, sem olhar Sem roubar hoje Não, não tô lendo Sem roubar Quanto você acha que vai tirar oito? Mais ou menos O máximo O máximo? Eu já peguei aqui, toma E eu não roubei Quer trocar? Vou te dar essa chance Não, eu não quero trocar Não quer trocar? Caralho, vamos lá Vamos lá Eu vou com esse aqui, vamos lá Teu pai manda Às vezes Ai, ai, ai Deus é bom demais Sabe o que que é isso? Deus viu que tu com muito dinheiro Tu não fez nada de bom, irmão Que isso? Teu presente foi um lixo Os melhores presentes, ó Meu presente foi No vídeo da casa O único presente Que foi pra casa nova Foram os patinhos do Marcial Patinhos Ah, não O espremedor de alho do Pig Foi pra casa nova também Cara, eu acho que do Bronx Nada foi pra casa nova Bizarro Não, do último vídeo, tá? Do último vídeo Os primeiros ainda tem umas coisas Esparadas aqui Ele botou teu boneco na cara Ou foi minha calcinha? Um sushi no estalinho É, isso aí foi mancado Se tiver isso aí de novo Produção, vamos penalizar Vamos embora Te conto lá dentro Eu venço melhor Não, não Você não vai perder essa vez Não tem como Vamos subir? Junto? Vamos subir junto? Não Eu vou atrás de tu, pô Ih Bom Vamos embora Se vira com o Bagdão Rapaziada Chegamos aqui na Kadeg O Pix já foi feito Agora a gente vai ter que montar o kit Despedida de soteiro do Casimiro Pensei em pegar umas bebidinhas mais baratas Aquelas bem ruimzinhas pra ele provar Vou pegar uns pertisquinhos ali Que eu vi um ovinho de codorna Uns amendoinzinhos Um ovinho de codorna Coisinha bem Tá ligado aqui, ó Comeu Bebeu Rápido Vocês sabem que despedida de soteiro não é Pra beber É pra beber E não é pra comer É pra se divertir Então bora logo Eu curto o ovinho de codorna Mas caralho Despedida de soteiro com ovo de codorna Vamos lá comprar essas coisas Vem com a gente Caralho Ó, os 50 já caíram aqui na conta, tá? E pra ser bem sincero Ainda tem uma grana guardada, né? É verdade Com o PagBank Da última vez, né? Mas é o seguinte Eu vou tentar Não usar tudo, tá? Porque eu quero deixar rendendo lá ainda Já olhei aqui Tem uns amendoinzinhos Que eu tô pensando aqui Porque, pô, você tá na noite Tá jogando Com a rapaziada Tem que comer um negocinho Então eu já pensei em Paçoca, amendoim Um monte de coisa Vamos ver Vamos ver como eu quero comprar E bora comigo Vamos lá Tamo aqui no Brasil Portugal Aqui no Akadeg A gente Já parei aqui Peguei duas bebidas Que eu gosto de muitos e muitos anos Vamos ver quanto é que tá o valor Se caber no orçamento A gente vai levar Mas eu acho que cabe Porque se antigamente já era barato Hoje em dia não vai mudar muita coisa não Chega aí Quanto é que tá o Dreer e o Campari? Pô, não Não é possível Você vai comprar um Dreer, cara? Tá de sacanagem Se for um Dreer aqui dentro Eu vou chorar Pô, que merda Eu vou levar os dois, por favor Vamos pagar Chega aí Não pague bem Pô, velho Precisa canarim, irmão Pô, Dreer é pra tu lavar banheiro, mano Caralho Não é possível que ele comprou um Dreer, cara Porra, não é possível Comprou oficial Aproximação Rápido, fácil Caralho Ele comprou um Dreer, mano Mano, eu tomava Dreer Caralho Com Coca-Cola, mano Você vai tomar um Dreer e Coca-Cola? Puta que pariu Isso aqui é pra lavar banheiro, irmão Isso aqui você bota no banheiro? Isso aqui desenfeta a porra toda, filho Caralho Meu amigo É um irmão camarada Esse rolo, vocês estão ligados Agora Eu vou ser sincero Isso aqui Isso aqui O Camparizão Eu gosto Cara, eu já conto Não sei se já aconteceu essa história Mas que já Meu pai tomava muito Campari, mano Antigamente Meu pai gosta de um Campari E aí teve um dia que eu Porra A minha mãe não gostava de ver Meu pai bebendo muito Assim, de rola É de bobeira, tá ligado? Porque meu É uma galera que sabe, né? Meu pai infartou, tá ligado? Então ele tem Tem alguns problemas Então ele sempre teve esse cuidado De não ficar bebendo no dia a dia Não come gordura Caralho E aí teve um dia que Porra, mano Um Camparizinho com gelo e limão Chega, né? Chega legal E aí um belo dia de tarde O meu pai simplesmente foi e pegou Um copo de dreia Bebeu Mas tranquilo Meu pai não bebe Meu pai não é um beberrão, né? Bebeu tranquilo E aí ele falou Porra, cara Desceu bem Vou botar mais um E botou mais um Só que aí quando ele botou mais um Minha mãe ligou Falando Pô, não se separa o negócio Que eu tô subindo E meu pai falou Caralho, mano Porra, que cedeu Bebeu um gole Ou dois E falou Cara, bebe esse resto aí Porque se eu beber dois seguidos aqui Eu vou ficar Vai bater Não vou ficar legal E aí eu lembro que eu tava no computador Tinha, sei lá, porra Dezesseite anos E aí peguei e bebi, mano Nossa senhora Bagulho ruim do caralho Ruim? Mas aí depois Em outras oportunidades Eu bebi com meu pai E beleza, tá ligado? E foi 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 de boa Mas caralho Campari é pra quem gosta Campari é pra quem gosta Se vai, é pior que o Dre De gosto, assim Onde é que segue? E fui dormir depois, né? E fui dormir depois Fui dormir depois Aqui Tem um amendoizinho Pô, amendoizinho é bom, né? E eu vi que tá R$4,00 e R$100,00 Então já vou aqui, ó Vou lançar um japonês Padrão, né? Que a gente conhece com casquinha Pimentinha é top Sal, cebola Churrasco? Será que o de churrasco chega? Esse de churrasco O que você acha dele? Você acha que é diferente Ou é muito parecido? É diferente Pô, consigo provar Uma bolinha dessa, por favor? Obrigado, meu querido Olha lá, ele Pagando o degustador Vou querer, por favor, então 100 desse 100 desse 100 desse E do japonês Do adicional, por favor Caralho, meu querido Obrigado, irmão Pô, tem aqui É isso Ah, eu tenho problema com pimenta É bom Mas tá pegando legal Meu Deus Se ele me der mais Não prova eu vou ficar maluco Mas tá picando Não é picando não É Piquei 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 Valeu Bom Amendoizinho pronto Pro kit festa Pro kit despesa Coisa pra caralho E acabei de pagar com o PagBank Não tem jeito Sempre fácil Aproximou Pagou Tá tudo certo E vamos fazer o seguinte Vamos continuar Bora lá E ele vai embora Pô caralho Como é Sem sacanagem Já sei o que ele vai falar Tá um salseiro do caralho aqui em cima Tem campari Tem amendoim Cebola Ele só parou pra fazer isso É muito idiota Cara Cebola Cozinha portuguesa Opa Qualidade Opa Opa Não veio pra mim Vamos levar Ficou lá na live mode A galera mucosou Meu bolinho Boa tarde Por favor Tudo bem Levar esse bolinho de bacalhau Com o amigo Ele não merece não Mas Caralho Tá na geladeira lá Alô galera da live mode Vou passar aí pra pegar Fizia de solteiro Tem que dar um presente bom E você já sabe Né rapaziada Cartãozinho do PagBank Rápido Fácil Já comeram Caralho Bora pagar R$19,90 Aqui chef Pô irmão Da última vez Ele tinha que ter comprado Essa Nutella aí Gigante Da última vez Ele comprou Um queijão Pra mim Ficou lá na geladeira Dos caras No lanchão Da galera lá O queijo entrou no rock Filho Não teve jeito Todo mundo foi em cima Do queijo É mole Amendoizinho comprado E aqui R$16,08 Olha só o que tem aqui No aplicativo do PagBank Você consegue Antecipar Você consegue adiantar O pagamento Cara o Maciel faz o ad Não tem jeito Então pô Eu achei isso aqui incrível Ele é dedicado Assim que eu fizer Eu já posso liberar Meu limite aqui É só eu pagar Essa falta do PagBank Você tá de parabéns Sensacional Não tem jeito Vamos comprar a bandeirinha Que eu achei do Vasco Opa Essa eu já vi A única coisa que eu vi antes Que tava solta Olha aqui Essa não tem nem mistério Olha lá Olha lá Olha lá Achei Ó Vem Ai rapaziadinha A chama De aleiazinha de cebola caramelizada Pra tacar no hamburguinho Isso aqui é uma delícia Cebola Olha a corredinha Ó Eu tinha R$85 Tirando Que a gente já comprou Menos R$20,45 R$65 Dá pra levar mais uma coisinha Eu tava vendo aqui Caralho, mano Eu juro por Deus Eu nunca vi isso aqui Eu nunca vi isso aqui, mano Eu achei que essa Essa empresa aqui Só fizesse aquelas geléias doces, mano Caralho Aqui Oficial, mano Olha lá Fazendo uma propaganda aqui, ó Ponto Mas é doce Não, não, não Mas eu achei que fosse Geléia de fruta, tá ligado Tipo de framboesa De amora, tá ligado Eu já comprei Pô, essa aqui vai entrar no rock também Caralho Coisa linda, tá? Pô, essa marca é boa pra caralho Tem mais uma brincadeira aqui O que é isso aqui? R$65,00 Menos R$30,00 R$35,00 Ou seja, dá pra gente Goiabada Cascão Goiabada Cascão Do vovô Olavo Alô, vovô Olavo Vai sobrar R$35,00 Ó, rapaziada Vamos pagar Pagando com o PagBank rapidinho Aproximação PagBank Rápido, fácil Vou embora Tipo assim O Bronx é O Bronx é Bizarro, né? Como é que pode? A despedida De solteiro Na cabeça do Bronx Tem Campari Dreia E Goiabada Cascão Tá ligado? Tranquilinho Boa tarde Certinho? Prazer Parado, hein? Não tem como Trazer o outro não O Gordinho Eu prefiro ele O que? O Gordinho Trabalha contigo Pô, gosto mais dele O Bronquinho? Brincadeira Fã do Bronquiloma Marcel ficou chateado Caralho Sentiu Marcel sentiu Pensa, gente Ficou claro Pô, irado, irado Cara, deixa eu fazer pergunta Tem a bandeirinha do Vascudo ali Como é que não tem? É, o Cazé, né? Assim, a gente não consegue Não, o Flamengo não, irmão Vascão, pô Você consegue aquela bandeirinha do Vascudo pra mim, cara? Vai lá Pra pegar Do Flamengo que seria melhor? Tremulando, tremulando 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 E bora apagar aqui, né? Usando o PagBank Vamos embora Então vai ser essa bandeira aqui do Vascudo Cude mel? Ih, coé Tranquilo? Certinho? Coé, cu de mel É assim que ele é reconhecido na Rio de Janeiro, tá? Cu de mel Coé, mané Foda! Então vai ser essa bandeira aqui do Vascudo Coé, cu de mel? Ih, coé, mané Tranquilo? Certinho? E essa bandeira aí? Cu de mel Tá com medo de cair? Não Tu não é Vascudo também, não? Não Qual que é o seu time? Lindão Mengão? É, todo mundo me muda aqui, cara Não, não Bora, vamos pagar aqui Tremulando, tremulando Aproximou É rápido É rápido, né? Pagou Um abraço Não tem jeito, né? Caralho, aí Finalmente Não precisa não, meu amigo Tá tudo certo Valeu, prazerzão Coé, cu de mel Pô, mas cu de mel é lendário Pô, cara Deixa eu botar aquilo aqui, ó Olha lá Ooooooo Valeu, valeu Nossas compras Nossas compras estão feitas Como de costume Vocês estão ligados Já tem 3, 4 vídeos Pô, tem uma caixa aqui Que eu tô seco pra abrir Que eu já vi aqui Uh O pai é o mais rápido Terminei primeiro com o Maciel Agora a gente vai pegar as coisas Vamos lá pra live mode Pra encontrar ele E ver o que ele comprou Mas Provavelmente eu vou tirar um cochilo Porque sabe que ele demora, né? Pô, faltou um negocinho aqui, mano Tell me what you want Tell me what you need A little bit of strong art Pô, velho Eu sou fã desse maluco Corre, Joãozinho Corre, Joãozinho Eu sou fã, mano Do Bronquilol Ele é muito fã Vou até voltar Vou até voltar Olha o velho Olha o velho Provavelmente eu vou tirar um cochilo Porque sabe que ele demora, né? Ele fica demais Tell me what you want Tell me what you need A little bit of strong art This is part Yeah, yeah Hello Bom, tava falando com o Matheus aqui E eu comecei a analisar O que eu tinha, tá? Agora eu tinha 50 de orçamento agora E o que eu tinha Antes reservado Também tá aqui Ao todo Um valor de 105, né? Vamos recapitular isso aqui Claro Porque é super importante Logo Terei que usar O que eu tinha antes Rendendo com o PagBank, tá? Por quê? Tava conversando com ele Ele falou pra mim Que essa aqui Que vem 50 paçocas Tá quanto? 26,90 E essa aqui que vem 100 Tá quanto? 36,90 Não, vou ter que levar de 100 Vou largar da miséria, tá? Vou levar uma de 100 aqui Eu vou largar a minha casa E vou morar no cavaré Tchá, tchá Tchá, tchá Lá eu fico Caralho Mano, esqueça Tchá, tchá Tchá, tchá Tchá, tchá Alô, Paçoquita Que não me dá um centavo Alô, Sotelena Conheça a minha casa Rapaziada Vamos Tanto a paçoca Como também Salgadinho Vamos encher a mão aqui, ó Eu pego um Pego dois Pego mais dois Pra variar aqui Termino com Tá aqui Olha lá Como é que comprou pra caralho Olha lá Caralho Seis Que vai dar seis reais, né Seis reais Trinta e seis e noventa Vai dar Quarenta e dois e noventa, né Então é isso Vamos lá pagar Valeu, Matheusão Obrigado, viu Valeu Tá pago Valeu, Matheus Muito fácil Tem disquinho na mão já, né Então tá tudo aqui bonitinho E eu já avistei do outro lado Um energéticozinho Pra gente poder ficar acordado A noite inteira Afinal de contas Eu não quero dormir, né Eu não quero dormir Tenho que aproveitar Noite importante Bora lá pegar? Vambora Tudo bem? Tudo bem, gente? Vai que cês tão Pegando, hein Hum? 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 Só vou comer uma, hein Irmão Peça Tudo Maluco Tem que tirar isso daqui, velho Cadê a dieta? Amigo, eu comer um Eu comer uma paçoquita Não é só dieta É milagre Beleza? Uma Só comi uma Não é dieta É milagre Divino Tem que chegar aqui A igreja católica Na minha porta Cercar meu prédio E rezar, pô Puta que pariu, pô Vou ter fechado essa caixa aqui É É Pô, inédito O que tá esse garotão aqui? 10 reais e 90 centavos Eu vou nele, mas vou um só Eu vou um só porque, né Me falta Eu vou pagar com crédito, tá Mas não pague bem Pra ficar sempre fácil Então, deixa eu já pegar Olha o que ele comprou, mano Hoje a compra tá pesada, hein Tá pesado hoje Fácil Tá comprado Tudo tá na mão, hein Agora eu vou lá Um lugarzinho Mostrar pra ele O que que eu comprei Pra ele poder de novo De novo, de novo Mostrar o pior que ele comprou Tomou, cagou Tomou, cagou Porra, comeu uma paçoquita Comeu uma goiabada cascão Campar isso aqui Puta que pariu, mano Chama o pedreiro Pra fazer uma obra no banheiro Caralho Eu tô sempre na frente, né Bronquinho Te vejo lá É nóis Mano, é muita sacola Aqui aqui dentro Três, dois, dois, três Tá, pô Tem que final, roda Chegamos, né Como é que conhece você? Aquele puxão ali Um, dois, um, dois Vamos todos cantar de coração O que? Que isso, que isso, que isso Que isso, cara Faz parte de um presente isso aqui, cara Só o time grande na mesa, por favor Só o time grande Pega lá Novamente Só o time grande, por favor Bronquinho Chegamos, hein Chegamos Chegamos, legal? Sem trânsito, glória a Deus Hoje foi rápido É, hoje foi rapidinho Graças a Deus, Deus é bom, né Pô, não te deram tempo E tu foi rápido Que milagreza Eu já falei Quando a gente chega ao mesmo tempo no local Aí eu saio junto Não tem jeito, tá fácil Vou te falar É porque você ia de carro Aí eu tinha que pegar metrô Mas aí Já te falei Tá, duro dorme Entendi, né Você gostou mais dessa frase, né Eu gosto, tu gosto É porque eu já fui muito Escutei muito, né A gente vim duro muitas vezes nessa vida Faz o seguinte Hoje a gente montou, então, o kit Não quero que tu olhe muito mais presente Não, mas Não vou olhar, não Vou ficar de boa De cantinho, de cantinho De cantinho Ó, tu estou guardando a caixa na caixa, tá Veja bem Olha só como é que eu sou um cara, porra Exato E você falou lá no início Tu lembra que era despedida de solteiro, né Sim E eu falei que ia montar uma despedida de solteiro um pouquinho mais nerd frente Isso não existe Claro que existe Isso não existe Claro que existe Não existe Não existe Então começa Moleque Despedida de solteiro nerd do Maciel É brincadeira Não, mas ele foi bem O Maciel foi bem na proposta Pô, 100 paçoquita Quanto é que é paçoca aí atrás? Paçoquita 100 Toma Bom pra caralho Pô, esse energético aqui que é foda, mano Esse aqui Mostrando a sua Aí complica tudo Não, não É o seu negócio Para com isso Pô, caralho, Maciel Toda hora Começa mostrando a sua Bota pra fora Não, não É o seu negócio Para com isso Já entendeu isso, cara Vamos Começa mostrando a sua É foda Que isso, mano Você deve tacar com a sacola azul ali Olha Tu quer ver o que eu Tu quer ver meu sacolão Tu quer que eu bote pra fora Vamos embora, cara Vamos embora Tu quer o que? Bebida ou comida primeiro? Eu não sei o que você comprou Então eu vou começar bebendo Apresenta, explica o porquê, vai Vamos lá Toma Bebida de qualidade Isso é o que? Campari Campari, beleza E esse aqui é o conhecido Dread da rapaziada Isso é o que? Conhaque de gengibre Conhaque Pananinha Entendi Isso aqui é o principal Entendi Será que a gente consegue beber um gole? Mas assim Isso é só o lixo Vou mentir, não Ele bebe assim? Bebida fina? Hã? Isso aqui é coisa fina Hã? Coisa fina Dread é coisa fina Ele bebe? Isso aqui eu tive que botar um a mais ainda Nessa garra Cada garrafa dessa aqui foi 200 Impossível Porra Você não tem esse dinheiro? Eu tinha rendendo 180 Você ganhou 180 hoje? É Hum, pensei que era 150 Pô, foram na covardia Tiveram 180 Me deram 50 Covardia foi me largar com Twitter da Dread vai te cancelar? Não, não, pô Eu já tomei muito Dread, pô Já falei isso Muito é forte Também que eu não sou um cara de bebê Mas já tomei Dread já, pô Dread e Coca-Cola Eu já falei A verdade é essa 180 de agora Mais uns 92 rendendo E onde é que isso dá 400? 200, 200 E o desconto? Pra gente bonita, não tem Tá bom por aqui, vai No final eu te humilho mais Eu falei que ia ser nerdola Resenha, pá Vamos lá Se não for nerd Vou te xingar, tudo bem? Posso imaginar o cenário? Beleza, imagina Lá vai ele Mas você vai contar a história Olha lá Explica a tua cabecinha Presta atenção Todo mundo Vai colar Num quarto Começa que isso aí Onde eu moro já não dá certo Um quarto, uma sala Tanto faz No local Todos vamos colar no local Isso aí de onde eu venho não dá certo Um monitorzinho pra cada um Hum Um PC pra cada um Um videogame pra cada um Rapaziada toda junta Não quero participar disso aí não Vai participar, irmão Vai participar Não vou Sabe por quê? Porque a gente vai jogar um Pro Clubzinho Eu posso jogar de casa A gente vai jogar vários Aí o que é o seguinte, ó A gente não pode dormir Então trouxe o energético pra gente Não pode dormir Mas também não é pra morrer, né? Porque isso aqui é pra beber Isso aí é bebida Então assim, ó Bebidas Eu ganhei Eu ganhei aqui Não, não tem como Porque a minha vai sustentar A sua vai fazer o quê? Vai apagar Não, no caso da bebida O Bronx ganhou aqui Caralho, não sei também, mano É um empate muito forte Cara, dá o braço e torcer Não tem como ser melhor que isso aqui, cara Isso aqui é bebida Isso aqui Isso aqui é restaurante Porra Cinco estrelas Vende isso aqui, cara Entendi, entendi Broguim E aí o que eu falo? Pra combinar com o energéticozinho Tem que ter um petiquinho Tem que ter um petiquinho Então o que eu trouxe pra gente? Ó, ó, ó Pega a visão Um amendoinzinho japonês O padrãozinho Com casquinha Pô, mas isso não é nem sem casca, cara 100 gramas Calma aí Mas não é nem sem casca O Bronx, cara Ele é o único gordo Presco pra comer que eu conheço O amendoinzinho tem que ser sem casca O pãozinho tem que ser sem a boadinha Pizarro, mano Sem casca, porra Sem casca Isso aqui tem que Cac, crocância É diferente, cara Não é porque tu tá duro Que tu tem que gastar mal, não, cara Agora tem aqui, ó Um outro amendoinzinho Esse que é picante Meu, senhor Aí eu comei esse aqui, mano Não, não, não Não gosto de nada de picante Uma cheiradinha Calma aí, parceiro Não gosto de nada de picante, não Cheira de amendoin Calma aí, cara Calma aí, cara Bota essa boadinha pra lá, cara Sai daqui Um outro amendoinzinho Agora salsa e cebola Então a gente vai ter variedade, ó Essa mistura aqui Pera aí, irmão É comer e 3D no banheiro Já aconteceu comigo Esse aqui é amendoizinho de churrasco O que é isso? Não sei nem o que é tanto tipo Fechou 200 gramas De amendoin 400 ou 400? 400 Perfeito Então você sabe o correto Eu estudei 400 gramas de tristeza Tem, né? De frente de um amigo nosso Com nariz de porco Que tá vendo lá Ele ia estar sem um Não entendi, não entendi Google Windows Pergunta de Ei, peguiçada Qual foi? De novo Aí vai procurando Aí ele erra Aí o que é que ele fala? Muda de assunto Muda de assunto E aí Aqui eu arregacei Salgadinho, ó Salgadinho, arroz Então toma 1 Toma 2 Toma 3 Toma 4 Toma 5 E toma 6 Produção Cadê a bandeira do Vasco? Na minha conta tem sim É gol e comemora Irmão A bandeira do Vasco é pica Mostra o seu Irmão Tu quer ser humilhado agora ou mais tarde? Agora, pode ser agora Eu vou A minha gran finale tá aqui Tá guardado A tua gran finale tá aqui também O gran finale dele é forte Eu vou deixar aqui minha gran finale Eu vou deixar minha gran finale aqui Até então aqui a gente tá bem A noite tá servida Tá bem servida a noite A noite tá bem servida Toma Goiaba Enlatada Bom Bom Queijinho Bom, bom Famoso Romeo e Julieta É bom, é bom, é bom Pô, esse aqui vou ser sincero, irmão Se bobear Eu vou brincar com essa porra hoje, hein Se bobear eu vou comer hoje Com o queijinho Minas Eu tenho que falar quantas? Toma Não tem o que falar Eu não erro Não erro E eu vim pra cima Eu vim pro jogo Toma Toma Cebola caramelizada? Geleia de cebola caramelizada Ele fez um hamburguinho em casa Fatiazinha de bacon É o padrão Taca só uma colherzinha disso aqui Que fica uma delícia Isso é bom, cara Isso é absurdo É bom, pô Geleia de cebola Cebola Geleia de morango, irmão Geleia de cereja Não, não, não Essa aqui é saudade É melhor Geleia de... São as duas melhores, irmão Essa é de pimenta Esqueça Essa é melhor Hoje tem Confia no pai E digo mais Isso aqui Tem N possibilidades Olha onde é que você tá pecando Tudo meu orna Tudo meu tem uma sinergia De focar no evento Isso é verdade Isso aí tem razão Beleza Posso falar? Quem te despedir O que que o seu... O que que o seu Aqui vai fazer um bom negrone Aqui vai ser servido Com uma boa torradinha Uma pasta de cebola caramelizada Cadê a sua torrada? O quê? Cadê a sua torrada? Pô, cadê a sua conjunção? Quem bebe energético puro? Cadê a sua torrada, irmão? Quem bebe energético puro? Irmão, olha só Isso o Bronco tem razão também Energético puro é foda Você vai comprar um conjunto Que só chegar no lugar Que todo mundo vai consumir Quem bebe energético puro, irmão? E quem lambe gelatina, irmão? Colher na colher? Corrido Me dá uma colher agora Pra tu ver Isso aqui Se der uma colher Ele come, tá? Isso aqui esquece Não, isso aqui é beleza Irmão, isso aqui tem N possibilidades É um queijinho prato Mas cadê o queijo? Isso aqui com creme de leite Cadê o creme de leite? Já dei pra ele no primeiro vídeo É que eu vou fazer um negrone Com geleia de cebola O queijo Esqueceu? Mas já acabou Eu penso Já acabou O queijo ficou aqui A Livemote comeu Aqui, ó Alguém que tá sentado Naquela mesa Alguém falou que eu acredito Se você não for, você vai na nossa frente aqui, ó. Vamos lá. Agora, não, agora é você. Não, eu mostrei primeiro. Vem com o seu trunfo. Não, mostra o seu trunfo. Aí eu vou com o meu trunfo? Mostra o seu trunfo. Isso aqui acabou. Porque eu acho que esse é o único trunfo seu que tem sinergia. Isso aqui acabou. Porque ele depende só dele mesmo. Com isso aqui, tu não vai diminuir. Não, ou esse aqui não depende só dele mesmo também. Não, depende, depende de várias outras coisas. Isso aqui acabou com tudo. Tá bem gelado aqui, ó. Toma. Esse foi forte e não veio para mim. O famoso bolota de bacalhoa. Bom demais. Isso aqui eu ganho meu gordinho. Eu conheço. Bom demais. Cara, juro por Deus. Eu vou buscar essa porra hoje na Live Mode. Eu vou atrás. Eu vou atrás da geladeira. Eu vou atrás da porra toda. Eu quero ver. Posso acabar aqui? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Mas o Marcel veio muito forte também. Ah, tu tá brincando que comprou isso aí, né? Irmão, eu comprei cem paçocas. O cara comprou biscoito e amendoim paçoca. Para a gente ficar comendo a noite inteira. Esquecendo avisar para ele que São Corne Damião foi semana passada. A noite inteira. A festa junina foi meio retrasada. Paçoca, comida, energético. A gente não dormiu. Como só paçoca veio para mim, não tem como comparar. Eu prefiro um bolinho de bacalhau do que uma paçoca. Mas cem paçoca é foda. Tocinho salgado, cem paçoca. Uma paçoca é dez reais. Quanto é para te socar cem vezes? Quanto é para te socar cem vezes? Não tem como ter nada. Esse corte é muito o quê? De mim, Marcelo. Não, olha só. Vamos falar a parada aqui. Dá o braço a torcer dessa vez? Eu não vou dar o braço a torcer dessa vez. Dá o braço a torcer dessa vez. Você comprou o melhor. Platão e Sócrates discutindo. Salgado, cem paçoca. Uma paçoca é dez reais. Quanto é para te socar cem vezes? O passarinho ao fundo é muito bonito. O passarinho, ele canta ao fundo. Quanto é para te socar cem vezes? Não tem como ter ganho de mim, Marcelo. Desculpa. Não, olha só. Vamos falar a parada aqui. Dá o braço a torcer dessa vez? Não, eu não vou dar o braço a torcer dessa vez. Dá o braço a torcer dessa vez. Mas juntando tudo, o conjunto... Cara, como é que a tua ideia já é fraca? Seu conjunto é fraco. A tua ideia já é fraco. O conjunto é lendário. É sobre isso aqui. Mostra a parada aí. É sobre isso aqui. Quanto que sobrou para você deixar rendendo lá no PagBank? Se não me engano, foi 35 reais. 35 reais? É que o Bronx, ele sempre está com 200 porrada. 250. Ele sempre ganha com mais dinheiro, mano. Puta que pariu, mano. 35 reais? Mais aqueles 92 que eu tinha. Hã? 127. Errei? Não, acertei. Ó, ó. Hoje, o Bronx ganhou. Do fim das contas. A paçoca quase virou o jogo. Mas, pô, o bolinho de macalhau é forte. Dá para comer de boa. Essa geleinha de cebola é muito foda. Dá para ter um hamburguinho, tá ligado? Dá para fazer uma brincadeira, um negócio diferente. O Campari, por exemplo, meu pai gosta do Campari. Então, porra, obviamente que eu não vou... Estou desconsiderando a ideia da despedida do solteiro, porque eu não vou fazer. Estou usando no meu dia a dia. Esses salgadinhos aí me pegam. Agora, o energético é bola fora. Zero. Não gosto de energético. Não gosto. Para mim, qual que é? Não gosto. Bandeira do Vasco. Muito forte. Mas, é uma bandeira de carro. Tá ligado? Eu não tenho carro. Ponto 1. Uma bandeira com uma qualidade duvidosa. Eu... Porra. Ela é transparente totalmente, tá ligado? Porra, bizarro. Não reflete a grandeza do gigante. Não conseguiu virar o jogo, tá ligado? É uma parada. Eu gastei hoje... Quanto? Um total de R$75,88. Tá bom. Então, tá aqui na minha fatura. Tu gastou o que tinha lá também. Eu tive que usar mais ou menos uns R$25... É, eu tive que usar R$25,88 do que eu tinha deixado aí dentro. Tá duro, dorme. Foi humilhado. Estão fechados? Não, só se tu admitir que foi humilhado. Não foi humilhado. Então, a gente vai ficar aqui até amanhã? Não vai não, velho. Vamos ficar aqui até amanhã. Que prazer, tá? É um prazer te humilhar sempre. É um prazer você achar que você me humilha sempre e perder sempre no final. Quer mandar um abraço pro chat, pra todo mundo? O que é isso? O que é isso aqui? Caralho, ele tá com o anelzinho do Itat. Sou um renegado, não olha muito não. Ih, o cara tá com o anelzinho. Me dá seu anel? Eu tô com o anel. Me dá, me dá, me dá. Tô com o anel do meu, sem mãos, pra poder encerrar. Ah, rapaziada. Um beijinho no teu anel. Ai, cara, se despede aí. Botei meu dedo no anel no Bronx, tamo junto. Valeu, rapaziada. Beijo, paz. Falou. Tamo junto, pô. Bom demais. Fui. Bom demais, bom demais. Bom demais. Tamo junto, PagBank. Mais um Se Vira com PagBank.